Essa medida alinha o Brasil não com o mundo livre, mas com países como China e Rússia, afirma o Post. Meu amigo, isso aqui é um tapa na cara do Alexandre de Moraes, mas é uma bufetada, mas aquela bufetada gostosa, porque ele e o Lula caem do cavalo. Isso é uma bomba. Lula e Moraes caíram do cavalo. O mundo já os vê como ditadores. Hoje, o Lula e o Alexandre de Moraes, certamente, eles olhavam para as ações deles e achavam que o mundo iria abraçá-los. As falas do Lula dizendo, ah, o mundo, nós estamos mandando o mercado para um recado, para o mundo de que o Musk é um bilionário do mal. Ele pensou que isso faria com que o mundo olhasse para o Brasil e falasse, uau, vamos usar o Lula como exemplo. O Lula está fazendo algo de bom. Ele não entendeu nada, porque o mundo olhou para o Lula e falou você é um comunistinha de merda e também criticou o Alexandre de Moraes. Primeiro que o Lula não tem a capacidade de dizer que o Maduro não ganhou as eleições. Ele não tem a coragem de dizer que Maduro perdeu e está tentando roubar. É um ditador. Ele não consegue dizer que a Venezuela é uma ditadura. Não consegue. Então ele tenta, com essas falcatruas dele e agora com as ilegalidades do Alexandre de Moraes, querer que o mundo acredite que ele e o Alexandre estão certos. Só que não. O mundo derrubou o Lula e o Moraes do cavalo, mostrando que eles acreditam que os dois estão errados. Rapaz, quem diria? Até o Zanin discordou do Alexandre de Moraes. Olha como é que as coisas estão acontecendo. O bicho está pegando. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Vamos falar sobre isso. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente faz um vídeo de 22 minutos explicando para você o que está acontecendo nesse nosso querido Brasil. E também temos uma mensagem para você. Se você ainda não faz parte da nossa trincheira, trincheira é um grupo, um grupo exclusivo para as pessoas que querem apoiar o meu trabalho. Então você quer apoiar o meu trabalho, entra na trincheira, para que a gente tenha um jornalismo totalmente independente. Lá fazemos vídeos exclusivos e lá você tem contato com a minha pessoa. Você tem meu telefone, você conversa comigo todos os dias. Todos os dias eu mando um recado lá para vocês. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, porque o bicho está pegando. Primeiramente, deixa eu botar esse vídeo aqui do Dalanhol. O Dalanhol fala um pouco sobre isso e a gente vai botar um outro vídeo que também fala sobre essa situação. Vamos lá. Vamos ver aqui primeiro com o Dalanhol a situação do bicho que está pegando. Vamos lá. Dá o joinha, galera. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E daqui a pouquinho, pessoal, terminando esse vídeo, já vamos entrando na nossa live, que nós vamos mostrar o evento, a manifestação fora Alexandre de Moraes, 7 de setembro. Se você não estiver indo para a Paulista, se você for ficar em casa, vamos assistir no meu canal. Vai ser no canal Fábio Tom, tá bom? Vá no Fábio Tom e você vai assistir. Vamos lá. A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. E não é pouco, não. E nem é aqui no Brasil. Vai ser aí, gente, uma batata Pringles. A batata dele está assando lá fora, no exterior, nos Estados Unidos da América. E é de lá que os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes mais têm medo de vir algum tipo de reação contra os abusos e ilegalidades que o Alexandre de Moraes está cometendo aqui no Brasil. De forma... Aqui a gente pode dar uma parada aqui, lembrando para você que a gente vai analisar o vídeo. Então a gente precisa parar. Eu sei que tem gente que reclama de tudo, mas se nós vamos analisar um vídeo, precisamos parar o vídeo para analisar. Então eu concordo aqui com o Dallagnol quando ele fala que os Estados Unidos estão olhando para o Brasil. E lembrando a você que nos Estados Unidos está tendo eleição, o debate vai ser agora, na terça-feira, lembrando que eu farei, eu vou fazer a tradução ao vivo lá no Fábio Tom para todos vocês. E a eleição é no dia 5 de novembro, já está em cima. E o que acontece é o seguinte, que o presidente Donald Trump e a Kamala Harris, eles estão observando o que está acontecendo com o Brasil, porque o Trump e o Elon Musk estão usando isso contra ela aqui nos Estados Unidos, dizendo que se ela ganha as eleições, ela vai fazer o mesmo. Então o governo Biden tem que bater de frente com o governo Lula para que não seja óbvio que eles todos são favoráveis à censura, então é uma jogada. Então realmente a força agora dos Estados Unidos indo para o Brasil é muito importante. E também lembro a vocês dois vídeos que nós fizemos atrás, dois dias atrás mais ou menos, onde a matéria da própria Globo dizia que o STF estava com um temor, temor, eles estavam temendo com a mensagem da embaixada americana para a situação com o Elon Musk. Então a embaixada americana mandou uma mensagem e aquela mensagem ali deu medo para os togados. Provavelmente os togados não conseguirão ir para a Disney. Se o presidente Donald Trump ganhar as eleições, pode ser que os togados não possam mais vir para a Disney. Então a gente tem que entender o que ele está falando aqui. Vamos lá, continuando. Arbitrária e com o endosso, seja explícito ou então implícito, dos seus 10 coleguinhas do Supremo Tribunal Federal. Alguns deles decepcionando profundamente a todos nós. Só que agora o Alexandre Moraes ele não está mais se metendo com gente pobre, simples, trabalhadora, como as pessoas do 8 de janeiro. Senhorinhas de Bíblia e terço na mão, não. Agora ele está se metendo é com o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo e com empresas americanas que são gigantescas e que tem acionistas tão mais poderosos do que o Elon Musk, que influenciam eleições nos Estados Unidos, que tem conexões fortíssimas com deputados e senadores americanos, até mesmo com presidentes e ex-presidentes. E foi nesse cenário que nessa semana o comissário da FCC dos Estados Unidos, que é a agência americana equivalente à Anatel aqui do Brasil, enviou uma carta ao presidente da Anatel, brasileira, solicitando uma reunião para discutir o bloqueio do X e as ações do ministro Alexandre Moraes contra a Starlink, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o X, mas que está sofrendo as consequências a partir dos arbítrios judiciais do Supremo. E o que foi que o Brenda Arcar, esse comissário, ele disse nessa carta? Ele basicamente criticou essas medidas do ministro Alexandre Moraes, classificando-as como politicamente motivadas e ilegais, e alertou para o impacto negativo na confiança do mercado regulado brasileiro. Vamos analisar isso porque aqui existem quatro mensagens, quatro pontos centrais dessa carta, que são mensagens que estão sendo mandadas pelos Estados Unidos por meio da Anatel americana para o Brasil e especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, primeiro ponto. Vamos lá, primeira coisa, pessoal, e nós falamos um pouco sobre essa carta e precisamos falar mais, porque as pessoas não estão entendendo a bomba que é essa situação. Pela primeira vez na história, você tem a Anatel americana, a Anatel brasileira, batendo de frente. E o que ele diz é o seguinte, que eu quero ir conversar com vocês, eu quero ir aí ao Brasil para conversar com vocês, para entender o que está acontecendo, para saber dessa censura, porque o pessoal é uma coisa que é quase unânime, porque os juristas estão todos dizendo que o que o Alexandre Moraes está fazendo é ilegal. Nós vimos várias vezes que houve juristas que diziam a maioria dizia uma coisa, a maioria dizia outra, não, mas agora é unanimidade. Você multar pessoas com 50 mil reais porque ela acessa com o VPN e o X, isso aí é coisa de ditador e é totalmente ilegal, a gente sabe disso, todos nós sabemos disso. Vamos lá. Ele deixa muito claro, é uma preocupação com a censura generalizada e com a censura, a queda da liberdade de expressão no Brasil. Lembrem que na semana passada a Embaixada Americana publicou uma nota dizendo que estava monitorando o caso do X no Brasil e que a proteção da liberdade de expressão era uma marca de uma democracia saudável, o que foi um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes que inclusive deixou os ministros do Supremo apavorados, achando que isso poderia pronunciar uma possível cassação do visto americano do Alexandre de Moraes, o que seria evidentemente um constrangimento internacional para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte na carta, que as ações do ministro Alexandre de Moraes sugerem uma tentativa de censura digital que prejudica o livre fluxo de informações no Brasil. Segundo... Como eu falei para vocês, pessoal, aqui as pessoas estão dizendo, olha, até gostaram do sinal dele. O que a mídia está dizendo é que o Alexandre de Moraes é um ditador. O que a mídia está dizendo é que o Lula é um ditador. Então, eles esperavam que a mídia mundial ficassem do lado dele. Mas a mídia não pode nesse momento, ainda que eu concordo que a mídia são ditadores também, porque eles apoiam essas ditaduras, apoiam-as à censura, no momento não os convém, porque a população está de olho na política americana. E se eles forem favoráveis à censura, nesse momento, aí o povo vai votar em peso para o Trump. Então, eles precisam fazer a jogada, fingir que não são o que eles verdadeiramente são. Então, por exemplo, se é uma época diferente, certamente a mídia concordaria com o Alexandre de Moraes, concordariam com o Lula, estariam todos abraçando ele. Então, a expectativa do Lula e o Alexandre de Moraes eram que a Economist, Washington Post, New York Times, iria abraçar o que eles estão fazendo e dizer que eles estão lutando pela democracia. Essa era a expectativa. Só que eles caíram do cavalo. Por quê? Porque a mídia está criticando. A mídia está chamando os dois de ditadores. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Em seguida, ele fala novamente sobre a liberdade de expressão. Para vocês verem como isso é algo tão importante em democracias verdadeiras. Ele diz o bloqueio do X é uma clara violação dos princípios fundamentais da liberdade de expressão consagrados nas democracias. Gente, que vergonha. Que vergonha do Supremo. Que vergonha do Brasil. Isso mostra como o mundo nos vê como um país bananeiro. Terceiro ponto. Ele mostra a preocupação com o que as ações e o Moraes vão impactar sobre os investimentos no Brasil. Porque, é claro, tudo isso que o Moraes está fazendo causa uma insegurança jurídica tremenda para os empresários, para os investidores que não vão querer colocar o seu dinheiro no Brasil. Isso vai causar uma fuga de capitais o que o Brendan Carr disse que pode tornar o Brasil um mercado não investível nas palavras dele. Olha aqui o que ele disse e aqui eu separei para vocês para ler. Essas medidas podem minar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil comprometendo o ambiente regulatório. Pessoal, ontem eu mostrei para vocês no nosso vídeo até a grande mídia aqui nos Estados Unidos e como estamos falando de economia chamando o Lula de um marxista chamaram o Lula de marxista e que nenhuma pessoa na sua consciência faria investimentos no Brasil. Isso aí a grande mídia aqui nos Estados Unidos. Eu vou terminar aqui vou botar o vídeo novo porque é um vídeo rapidinho vou botar para você ver porque é uma coisa inacreditável. O quarto ponto é o estremecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. E é aqui meus amigos é aqui que os ministros do Supremo tremem na base. Olha o que ele disse separei aqui para vocês. Essa decisão prejudica as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e pode trazer consequências econômicas negativas. Bom pessoal está aí o recado quádruplo para o governo Lula e para o Alexandre de Moraes. Então aqui ele falou algumas coisas e eu colocaria mais eu colocaria alguns outros pontos que no caso o Dallagnol não colocou. Como você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos eu sigo a política americana aqui sigo muito o que o Elon Musk tem feito e uma das coisas que o Dallagnol não falou aqui que a gente tem que agregar nesse vídeo sensacional dele é que o Elon Musk já disse que falou né que o Lula tem que acostumar em andar em voos comerciais assim que o avião do Maduro foi preso pelos Estados Unidos e os Estados Unidos prendeu tomou o avião do Maduro o Elon Musk tweetou e falou nós vamos fazer a mesma coisa com o Lula vamos fazer a mesma coisa porque eles estão roubando o nosso dinheiro prenderam os nossos assets então a gente vai fazer as mesmas coisas que os assets deles então é isso que está acontecendo então foram mais coisas então os Estados Unidos na verdade está lutando mais contra o Lula e o o Maduro de Moraes do que o Brasil a mídia brasileira não está batendo nele a mídia brasileira está passando pano então se você repara tirando os deputados como o Gaia tirando os senadores como o Girão grandes senadores e grandes deputados que nós temos são poucos mas são fortes eles tirando eles cara os Estados Unidos estão brigando mais com o Lula e com o Alexandre de Moraes do que qualquer um no Brasil a grande mídia americana a grande mídia global inglesa indo para cima do Lula e do Alexandre de Moraes a grande mídia brasileira está calada isso aí é fato vou botar rapidinho aquele vídeo que eu botei lá no outro vídeo não sei se você assistiu é um vídeo de não dá nem um minuto só para você ver o que eu estou falando para você o que ele fala aqui nesse caso olha só então ele fala vou traduzir para você isso aqui é bom para a gente botar muitas vezes olha o que ele fala ele fala que ele costumava cobrir a economia no Brasil as notícias sobre a economia no Brasil é uma economia moderna existem muitas coisas boas no Brasil ele costumava seguir mas o presidente deles esse cara que tem o apelido de Lula é um marxista então esses marxistas a primeira coisa que ele faz é tomar para si o judiciário incluindo a suprema corte aí ele vai e pergunta que empresa que empresário na sua mente normal quer dizer você que não está insano como que você vai levar um trabalho uma empresa ou vai investir no Brasil ou seja falou que o Lula é um marxista falou que o Lula ele tomou para si o poder da suprema corte ou seja olha aí isso aqui é grande mídia nos Estados Unidos falando sobre economia aqui é da política economia mas economia inteligente não tem como eu investir em um país onde o presidente é um marxista que ele tem a suprema corte no bolso é isso que ele está dizendo então é complexo complexo e aqui para terminar a gente termina com a cereja do bolo vamos lá olha só isso aqui vamos entender aqui porque isso aqui pessoal é o Washington Post então isso aqui é a grande milha a velha milha nos Estados Unidos The Economist então The Economist é uma das maiores mídias velhas mídias globalistas do mundo criticam a suspensão do X no Brasil publicações condenam a decisão de Alexandre Moraes e dizem que a suspensão da rede social para os brasileiros foi uma atitude excessiva ou seja chamando o Alexandre Moraes de ditador mas vamos lá que tem mais o negócio fica mais pesado ainda o jornal do Washington Post e a revista The Economist veículos de mídia liberais em relação à economia publicaram editoriais nessa semana com críticas à suspensão do X as duas publicações apontam o que consideram impróprio na decisão do ministro Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal e argumento que a supressão da rede social para todos os brasileiros foi uma atitude excessiva claro pessoal isso aqui você pergunta uma criança de seis anos de idade ela vai dizer que isso é loucura você está punindo você está punindo 21 milhões de pessoas na verdade não são 21 milhões de pessoas são 220 milhões de pessoas porque são 21 milhões de pessoas no X mas as pessoas compartilham esses vídeos tiram o vídeo mostram para as outras pessoas então são milhares e milhares de pessoas que estão sendo punidas pela atitude do ditador então é bem simples assim então o ditador está punindo todo mundo The Washington Post a opinião é aqui eu vou botar em inglês vamos pegar aqui Washington Post o jornal americano de propriedade do Jeff Bezos dono da Amazon vamos lá no editorial o post afirma que o Elon Musk dono do X tende a falar mais do que agir em questões relacionadas da liberdade de expressão mas que no caso envolvendo o Brasil o bilionário está conseguindo fazer ambos olha isso eles estão dizendo que o bilionário está fazendo certo isso não significa que Musk tenha êxito em seus objetivos pelos meios mais práticos ou éticos suas potagens suas postagens são frequentemente inflamatórias afirma o veículo no texto o jornal clarifica como autoritário o bloqueio da rede social para todos os 220 milhões de brasileiros que poderiam receber multas de quase 50 mil reais por dia se tentassem contornar a restrição seja qual for a ameaça representada pelas contas que Moraes queria remover a decisão de um funcionário do governo de limitar a expressão de 220 milhões de pessoas representa uma intimidação ainda maior somada a decisão de Moraes de congelar ativos da Starlink outra empresa de Musk essa medida alinha o Brasil não com o mundo livre mas com países como China e Rússia afirma o post meu amigo isso aqui é um tapa na cara do Alexandre Moraes mas é uma bufetada mas aquela bufetada gostosa porque ele e o Lula caem do cavalo eles estavam pensando que a mídia dizia que eles estavam de boa que estava tudo bonzinho que eles estavam lutando pela democracia e aí a grande mídia globalista diz que mesmo se os perfis estivessem atacando A, B ou C censurar o X para 220 milhões de pessoas é muito pior é muitíssimo pior do que o que essas pessoas podem estar fazendo e aí disse que o Brasil não é um mundo livre ou seja não tem nada a ver com o que eles esperavam não é um globalismo não estão defendendo a democracia na verdade são países como China e Rússia chamou o Lula e o Moraes de ditadores segundo o jornal norte-americano os brasileiros não deveriam ter de tolerar um governo que suprime pontos de vista políticos por mais repugnantes que um tribunal possa considerar que essas opiniões sejam caraca que isso é muito forte o Poço defende ainda o direito de Musk de se expressar sua opinião e de ter o devido processo legal o jornal também classifica como demagógico o comentário do presidente Lula sobre o caso o petista afirmou que a decisão de Moraes pode ter dado um importante sinal de que o mundo não precisa tolerar o vale-tudo da extrema-direita de Musk só porque ele é rico de acordo com o veículo de Washington a fala de Lula reflete mal na vocação democrática do presidente que foi legitimamente eleito ou botou entre aspas legitimamente entre aspas nas eleições de 2022 esse caso está se transformando em uma lição para os democracias que acreditam que a resposta para a expressão problemáticas da internet seja a suprimi-las cara que porrada que porrada e muito bacana aqui entre aspas legitimamente eleito The Economist a revista The Economist aqui está no free speech vamos ver em português a publicação britânica questionou o bloqueio da rede social do Brasil cita as ações dos governos de outros países como tentativa dos Estados Unidos de banir o TikTok e a investigação em andamento da França contra o CEO do Telegram o Pavel Durov como exemplo de repressão em relação ao debate sobre liberdade de expressão a revista britânica defende sua posição de maneira clara só com liberdade de estar errado as sociedades podem avançar lentamente em direção do que é certo porra cara aqui as revistas globalistas elas acertaram aqui em cheio uma porrada na cara do Lula quer dizer a única forma de você vencer a mentira é você poder dizer a verdade você não mente você não vence a mentira bloqueando as pessoas de falarem sobre o assunto você tem que abrir o debate o debate faz com que a mentira seja vista como mentira para a revista a liberdade de expressão vem se tornando um campo de batalha de guerra cultural aqueles que discordam da política do bilionário e dos seus aliados ficaram mais confortáveis para agir contra esse direito fundamental The Economist diz que as restrições afetam todos os que usam plataformas online não somente os bilionários que são donos delas apesar de se manifestar contra medidas semelhantes adotadas no Brasil a Economist também fez críticas a Elon Musk afirma que o bilionário é um libertário de conveniência e que a liberdade de expressão dificilmente está segura nas mãos de pessoas como ele segundo a publicação o dono do X processa aqueles com quem discorda proíbe palavras que não gostam na sua plataforma e é cordial com o presidente da Rússia Vladimir Putin cujo método favorito de moderação de conteúdo é Novichok substância neotóxica desenvolvida pela União Soviética nas décadas de 70 e 80 contra adversários políticos então isso aqui claro né eles sempre fazem uma comparação errada claro que o Elon Musk não é verdade o Elon Musk ele tem lutado pela liberdade em todo o mundo a único lugar que as pessoas falam assim mas Fábio tem países que pediram pro Elon Musk censurar perfis ele censurou é porque nesses países a censura faz parte da lei então o Elon Musk ele tenta seguir a lei de cada país se no Brasil tivesse a lei que você pudesse banir ou proibir perfis ele teria banido proibido perfis não é o que ele quer mas é o que a lei manda então ele segue a lei então esse que é o ponto mas eu acho que tá claro aqui pra todos vocês que nós temos que ir pra rua hoje hoje dia 7 vamos pra Paulista vamos manifestar vamos chamar vamos pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e vamos ver que cada vez estaremos mais próximo desse impeachment pode ser que não aconteça na segunda-feira segunda-feira vai ser vão apresentar o pedido de impeachment de acordo com o que eu tô vendo eles vão começar a obstrução no Senado pra que nada passe e vai ficar cada vez mais perto a queda desse ministro então Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso não esqueça se você apoia nosso trabalho dê um valeu vai ali ó ali tem um coraçãozinho vai ali dê um valeu pra gente 10 reais 2 reais o que você puder dar pra ajudar o nosso canal e se você quiser ajudar ainda mais entra na nossa trincheira faça parte desse grupo seleto de pessoas que querem vencer que querem fazer com que o Brasil volte a ser uma democracia e apoie o nosso trabalho para ser um trabalho independente Deus abençoe a todos vocês tchau tchau vejo vocês uma e meia da tarde para o evento dos 7 de setembro tchau tchau